Sejam bem-vindos, criadores! Eu fiquei muito feliz quando tive a oportunidade de filmar esse corte. Foi um corte feito no salão, no dia a dia, mas é uma cliente cuja concentração de fios é muito baixa. Então, o cabelo é muito fininho, já tem algum tempo que eu corto esse cabelo, e ela veio buscando mais uma vez por volume e movimento. Então, repara só, eu tenho o guia, eu tenho o meu controle visual, e eu tenho o meu controle mecânico, puxando pontos gêmeos em hemisférios contrários para ter certeza que o cabelo está ficando simétrico e equilibrado. E essa é a parte mais importante do vídeo. O que eu tenho aí? Camadas expandidas. Repara que B é bem maior, bem mais longo que A. Eu estou utilizando uma textura para deixar ele bem surrado, bem serrilhado. E agora, o principal, é isso que eu queria mostrar para você. Eu não me dou por convencido, eu ainda acho que B está muito longo. Então, eu deixo de fazer camadas expandidas e faço uma opção por fazer camadas regulares, ainda com bastante textura nas pontas. Então, repara que A e B têm o mesmo comprimento, eu olho, mexo com as mãos, e no momento que eu percebo que é isso que eu quero, que esse efeito vai ao encontro da minha necessidade, aí sim eu sigo usando essa seção como referência. Muita conversa, brincadeira, fazendo o cliente rir, para manter esse conceito, gente, que a gente está vendendo experiência. Então, não é só um corte de cabelo, né? Mas eu preciso fazer com que a minha cliente perceba que existe um projeto por trás daquilo que eu estou fazendo. Volto e meia eu explico, inclusive, um aspecto técnico do que eu estou fazendo, e eu nunca me arrependi de fazer isso. Os meus clientes costumam ser educados, elas sabem para quê, por quê, o que eu estou fazendo, e isso sempre foi um aspecto de diferencial no que eu faço. Mexendo o cabelo, provocando o volume que você já vê aí, que senta exatamente onde termina o meu ponto A, então, né, também conhecido como ponto de máxima expansão, e aí uma primeira passeadinha pelo perímetro, para que o corte esteja bonito durante todo o tempo. Repara que eu não perco muito tempo nessa primeira passagem de perímetro, porque, para mim, o que vale realmente é a fase seca. Então, esse é um estudo que tem detalhes que a gente pode usar a nosso favor, e eu espero que isso tenha ajudado você de alguma forma, e desejo muito bons estudos, e que a gente continue caminhando junto. Bons estudos, um beijão, obrigado! Bons estudos, um beijão, obrigado! Bons estudos, um beijão, obrigado!